A taxa de desemprego em dezembro ficou em 4,6% e no ano todo de 2012 fechou em 5,5%. A pesquisa mensal de emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi divulgada hoje e mostra que o índice anual é o mais baixo da série histórica iniciada em março de 2002. O IBGE também constatou a queda do desemprego nos últimos 10 anos. De 2003 a 2012, as seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE registraram redução de 48,7% no total de desempregados. O número de pessoas desocupadas caiu de 2,6 milhões para 1,338 mil. Neste período, com a criação de 4,4 milhões de postos de trabalho, a população ocupada chegou a 23 milhões de trabalhadores. Os dados apontaram também crescimento da formalização no mercado de trabalho. O percentual de trabalhadores com carteira assinada em relação ao total de ocupados passou de 39,7% para 49,7% nos últimos 10 anos. E o rendimento médio do trabalhador também cresceu. Passou de R$ 1.409,84 para R$ 1.793,96, uma alta de 27,2%. R$ 1.409,84 para R$ 1.409,84 para R$ 1.409,84. R$ 1.409,84 para R$ 1.409,84 para R$ 1.409,84.